Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogos nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Elas pautam mulheres na política. O estudo da política fiscal é fundamental para aqueles com quem estamos preocupados por questões de igualdade distributiva. Aline Machado, apresentadora. Esse é um dos interesses da economia feminista, corrente de pensamento heterodoxa, que junta a dimensão de gênero com a análise econômica. Esse olhar sustenta pelo menos uma afirmação, a de que não se pode compreender o funcionamento do sistema econômico se não se consideram as relações de gênero. Afinal, a economia também foi, por si só, construída quando as relações naturais de gênero já estavam aí. Mulher de pele branca e cabelos loiros. E você já tinha parado para pensar na economia e como ela pode aproximar ou afastar as mulheres dos direitos delas, dos nossos direitos? Sobre o assunto, eu, Aline Machado, converso com a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e com Elaine Xavier, diretora de temas transversais da Secretaria de Orçamento. Muito obrigada pela presença das duas, Noelas Pautam. Eu quero começar convidando as duas para acompanharem uma arte que eu vou chamar na tela. A gente vai ver o resultado de uma pesquisa feita em 2022 pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa pesquisa, ela mostra os países que praticam o orçamento chamado sensível ao gênero. No ano passado, 23 dos 38 países do bloco faziam o orçamento com esse corte. Há sete anos, apenas 12 dos 34 países tinham essa preocupação. Vamos acompanhar esses números na arte. Eu vou deixar mais um pouquinho na tela enquanto converso com as deputadas. Desde quando o Brasil, com a deputada e com a especialista, desde quando o Brasil começou a aplicar essa metodologia, digamos assim, para a distribuição dos recursos no país? Orçamento Mulher Bem, há pouco tempo nós estávamos discutindo aqui no Congresso a questão da igualdade salarial. E com base nesse estudo da OCDE, é que nós pudemos reconhecer e afirmar no Congresso para os nossos colegas parlamentares, foi um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, de que quando você tem a igualdade salarial, você tem um crescimento do PIB do país em aproximadamente 15%. Deputada Leda Borges, PSDB, Goiás. A iniciativa privada reconhece, começa a reconhecer, mesmo que por meio de lei, mesmo que já existia na lei trabalhista de Getúlio Vargas, mas que não havia essa prática e agora vai ter multa, foi um projeto de lei aprovado e sancionado pelo presidente Lula, nós teremos um país mais avançado na questão econômica. Além disso, nós quebramos com a igualdade salarial, na minha visão de mulher, um dos eixos da violência, um dos eixos que nos fazem dependentes, porque a dependência é psicológica, afetiva, mas ela é patrimonial e ela é financeira. E essas são as duas dependências reais, as outras são subjetivas. E nós, enquanto poder público, enquanto parlamento, é muito difícil você mudar uma relação subjetiva, tanto que é um crime subjetivo, feminicídio é um crime subjetivo, mas aí nós temos que cortar essas dependências, principalmente na parte econômica. Então, essa visão de Brasil, que começa a se ter, traz riqueza para o país, traz independência financeira para as mulheres. E traz a sua libertação em dois grandes pontos da violência, do ciclo de violência, entre sofrido pela mulher, que é o patrimonial e o financeiro. Essa é a minha visão. Elaine, quanto que o Brasil deu o estalo para adotar essa metodologia? E se tem algum país específico que a gente se mirou para retratar aqui, ou tentar retratar aqui no país? Então, o orçamento sensível a gênero, ele começa, uma primeira experiência no governo federal, acontece entre 2002 e 2015, por uma iniciativa, inclusive, do Congresso Nacional, que foi de fazer o relatório Orçamento Mulher, um relatório que era publicado pelo SIGA Brasil, que é um sistema integrado de dados orçamentários do Congresso Nacional. E aí, junto com a sociedade civil, o legislativo, ele faz uma identificação no orçamento, das ações orçamentárias que beneficiavam as mulheres, e passa a colocar esse relatório dentro desse sistema, de forma que a população pudesse ter acesso aos recursos orçamentários que estavam sendo colocados e acompanhar a execução do orçamento. Elaine Xavier, Secretaria de Orçamento. Em 2015, a gente tem uma interrupção desse processo, e a gente passa até esse ano... Ela é uma mulher de pele branca e cabelos castanhos. Com isso, sem dados, praticamente, com relação à execução do orçamento mulher. Em 2020, a bancada feminina se organiza, aqui no Congresso, e coloca dois dispositivos na LDO daquele ano, para o ano seguinte, de 2022. Uma lei de diretrizes orçamentárias. Orçamentárias, que faz com que o poder executivo seja obrigado a desenvolver uma metodologia de apuração dos gastos das mulheres dentro do orçamento geral da União, e divulgar um relatório informando esses dados. O primeiro relatório é divulgado em 2022, e um segundo relatório, agora em 2023, com dados de 2022. E agora, esse ano, a gente está voltando com esse esforço de identificação na peça orçamentária dos gastos que beneficiam as mulheres, e foi enviado agora um projeto de lei orçamentária de 2024, já no primeiro esforço de identificação do Ministério do Planejamento com os demais ministérios, que a gente acredita que seja um aporte importante para a discussão do projeto de lei orçamentária dentro do Congresso Nacional. Porque é isso que a deputada colocou aqui, que é muito importante. Se a gente não sabe quais os recursos que estão previstos dentro das políticas públicas, a gente não tem a chance nem de dizer se aqueles recursos são suficientes ou insuficientes. Então, o primeiro passo para essa discussão é realmente a gente ter informação no orçamento a respeito de como as mulheres estão se beneficiando de cada política pública. Orçamento mulher. E como fazer esse corte na prática, deputada? Porque existe o corte de gênero e dentro do corte de gênero existem vários outros cortes. Por exemplo, como separar o orçamento de forma que chegue efetivamente lá na ponta? Esse é o grande desafio que eu estava discutindo com a Elaine há pouco tempo, nós conversando agora lá, arrumando o nosso cabelo, a nossa maquiagem, que isso faz parte de nós, não nos faz nem mais frágeis, nem mais bonitas, mas nos faz melhores, mais independentes, inclusive com a nossa beleza. Eu dizia isso, Elaine. Deputada Leda Borges, mulher de pele branca e cabelos loiros. Científico, orçamentário, é o papel, é o planejamento e a ponta, não é? Porque as nossas necessidades ou as nossas premissas, elas perpassam por todos os temas, não é? Nós somos mães, profissionais, nós somos, temos a saúde que temos que olhar a nossa saúde, que ela é diferenciada, não é? Então, perpassa pela educação, pela violência, segurança pública. Portanto, cuidar de nós é cuidar de um todo muito diferenciado. E o orçamento, ele não traz essas especificidades. Então, é tudo no papel é muito bonito, não é, gente? Tudo no papel é muito bonito, até o casamento. Não há desafios no papel, dá tudo certo. Mas, na prática, a resolutividade, a entrega do produto é muito diferenciado. Primeiro, que a população, ela não se preparou para entender o orçamento. Nem nós, nem nós. Nem para ler o relatório, não é? E o que ela sabe é que a cada dia... Em um estúdio, Aline, Helene e Leda estão sentadas frente a frente. Ela não tem um exame específico para fazer lá na cidade dela, não é? Ela nem sabe que ela tem direito à laqueadura. Ela ainda acha que tem que passar por algum vereador ou alguma vereadora para conseguir. Ela nem sabe que existe uma lei que permite a ela, que determina que façam a laqueadura, a sua vontade, não é? Quanto mais a aplicabilidade do orçamento. E eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu vejo a ponta. Mas, se eu tenho uma política pública que está compondo a LDO, está compondo o orçamento, o recurso vai chegar e ela se efetivou... A senhora trabalhou, inclusive, como prefeita, bem perto do município. Porque quando a gente está aqui na Câmara dos Deputados, a gente costuma pensar nesse ente união, né? Nesse ente abstrato. Como que chega lá. Eu digo muito isso, eu falei para a Helene ali agora. Porque eu adoro pessoas que entendem. E eu não entendo, eu vivo. Eu estava comentando com a Helene, nós só temos um ente, um ente real. Qual é? O cidadão. O município. O único ente real é o município. O Estado e a União, os Estados e a União, são entes abstratos. Porque o cidadão está no município. Então, para chegar isso tudo ao município, é muito difícil. Agora, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu tenho muita certeza de que nós vamos avançar. Porque nós estamos compondo hoje um Brasil, um Brasil que quer avançar na economia sem se esquecer do ser. Deputada Leda Borges, PSDB Goiás. Onde nós estamos, nas políticas sociais, na política voltada à mulher, à não violência, à sua independência. E eu estou muito confiante. Mesmo que ainda esse ano, o orçamento ainda, a gente não consiga tudo o que a gente precisa. Mas eu estou confiante de que nós estamos no caminho certo. Leda Sorri. Helene, é difícil conhecer alguma mulher, pelo menos no Brasil. Eu falo isso de experiência, conversando com colegas, amigas, que nunca tenha sofrido nenhum tipo de violência. A deputada citou aqui alguns tipos de violência. Violência psicológica, moral, violência patrimonial, violência sexual, que a gente vê todos os dias. Obstétrica, que anda grave no país. Agora se nomeou novo tipo de violência, violência obstétrica. As prioridades são muitas e existe inclusive a violência tributária. A gente fez um programa, onde elas pautam recentemente, onde a gente colocou os tributos, exatamente, absorvente higiênico. Quer dizer, a pauta sendo tão larga, por onde começar? Qual é a prioridade? Então, eu acho que o que torna o problema da desigualdade de gênero, assim, tão difícil de ser combatido, é exatamente porque é um problema estrutural na nossa sociedade e sendo estrutural, ele se manifesta nas mais diferentes áreas. Helene Xavier, Secretaria de Orçamento. Tudo é prioridade, né? Assim, no caso das mulheres, você tem prioridade tanto na questão de saúde da mulher que precisa avançar, você precisa avançar nessa discussão sobre como o sistema tributário, ele impacta de forma diferente homens e mulheres, né? Na parte de infraestrutura mesmo, que é um assunto que muitas vezes é visto como uma coisa que não se relaciona com essas questões das relações de gênero, mas a gente sabe que, por exemplo, as mulheres são as maiores usuárias do transporte público no país, né? Quando a gente discute saúde também, a gente sabe que a maior parte dos usuários do SUS no Brasil são mulheres. Então, assim, na verdade, a desigualdade de gênero, ela se manifesta em todas as áreas. É por isso que um orçamento sensível a gênero, ele é importante. Eu concordo com a deputada que, assim, a gente precisa avançar enormemente nesse assunto. Eu acho que é um processo, né? A gente começa a trilhar esse caminho muito por conta da atuação da bancada feminina, né? Como eu comentei aqui em 2021, que coloca essa questão da retomada dos relatórios para a gente ver, discutir os gastos com as mulheres e a gente ter condições de, inclusive, dizer que os gastos que estão no orçamento da União não são suficientes para todas essas demandas. Mas é um processo que a gente vem caminhando, que a gente vem dando passos importantes. E, para voltar na pergunta, a primeira pergunta que você me fez, existem vários países hoje no mundo que têm orçamentos sensíveis a gênero mais avançados do que o Brasil. Essa não é uma discussão nova. Essa discussão do orçamento sensível a gênero, ela começa na Austrália, na década de 80, né? E hoje a gente tem, por exemplo, o Canadá, que é um dos países mais avançados nessa discussão e que é um exemplo, né? Um estudo de caso, assim, de sucesso para o caso brasileiro, né? Elaine Xavier, Secretaria de Orçamento. Um processo de construção e que a gente, muito provavelmente, a gente vai precisar de alguns anos de aprendizado porque, como diz a deputada, além dessas questões na administração pública federal, que a gente tem um desafio enorme de colocar a perspectiva de gênero em todas as políticas públicas que são feitas, a gente ainda tem o desafio da articulação com estados e municípios para fazer com que as decisões tomadas aqui no Congresso Nacional, de fato, se reflitam na melhoria de vida das condições das mulheres nos municípios. Eu queria pegar esse monte, deputada. Eu vou fazer uma pergunta muito sincera e com corte de gênero, porque é minha obrigação fazer a pergunta. Eu sou jornalista, mas eu sou mulher também, então não tem como eu não dar a minha opinião no Elas Pauta. Então, minha pergunta é, a Câmara acabou de aprovar a mini-reforma eleitoral. Nós já tínhamos uns 30% de candidaturas, que é candidatura, não é como na Argentina, que é mulher eleita. E, ainda assim, na minha opinião, houve um retrocesso, porque era considerado partido e agora ficou considerado os 30% para todo mundo, para a federação que diminui a candidatura, pelo menos em número, de mulheres. Ok, a bancada feminina tem aumentado. Nós temos 100 mulheres, na legislatura passada eram 77. De que forma, e aí vem a pergunta, minha pergunta sincera, de que forma o Congresso, que é um Congresso masculino, está realmente comprometido com a pauta de gênero, a transversalidade, se é que a senhora concorda ou não? Qual o seu ponto de vista? Bem, hoje, esses dias todos, semana passada, hoje, o nosso tema foi a mini-reforma até a PEC 9. Deputada Leda Borges, PSDB, Goiás. O parlamento, o que nós temos que fazer quando nós vamos para a votação de um projeto? Nós temos que ver onde a gente cede para avançar. Leda Sorri. É, o parlamento é isso. A minha cabeça de executivo, que tem que ser assim com a pedrinha lá, não é isso. O parlamento é o consenso e de que forma se perde menos. Bom, eu acho, na minha visão sobre a pauta da mini-reforma no olhar feminino, eu também não gostei deste item. Por quê? Porque quando você vai apenar, se você continuar lendo o texto da mini-reforma aprovado, quando você vai apenar, não apena a federação, vai apenar um partido da federação. Bem, se eu apeno um partido só e não a federação, por que que na hora da candidatura eu olho isso como federação? As mulheres, realmente, você diminui com a federação, você volta para o modelo da coligação. Quando você coligava, era dessa forma, contava o percentual de candidatura, das candidaturas femininas, pela coligação. Então, voltou esse sistema, tivemos o prejuízo na oferta de candidaturas. Por outro lado, nós avançamos nessa mesma mini-reforma, na regulamentação da distribuição da mídia, da propaganda eleitoral, que isso é muito importante para a gente. Nós avançamos também na questão da... Bem, se eu estou candidata a deputada federal e o José, me interessa o José como candidato a estadual para a minha dobrada, por que eu não posso gastar com ele? Por que ele vai me beneficiar? Então, assim, a gente também não pode ter uma visão fechada de que eu só posso fazer uma dobra com outra mulher. Estúdios com banners coloridos, ao fundo do talão. Se eu tenho um candidato que me interessa, que vai me trazer mais voto, eu posso gastar com esse candidato, com essa dobra. Então, assim, a gente avançou uns quatro pontos, tem mais dois pontos que me fugiu a mente. Mas verdadeiramente eu também entendi que neste houve esse retrocesso, mas houve avanço em quatro. A mesma coisa eu digo da PEC, não é? Se você olhar a PEC 9, que ainda vai ser analisada e votada, ela é... Que a anistia dos partidos, ela me incomoda. Porque se for fazer lei para ficar anistiando, só que nós estamos o quê? Nós estamos conversando e chegando a um acordo para o avanço, não só das candidaturas, mas das cadeiras. E isso não é cota, isso é avanço, é percentual de cadeiras, porque as mulheres vão se interessar. Ah, lembrei do outro avanço. Agora, nessa mini-reforma, as candidaturas laranja, infelizmente elas existem, não é? E ainda há mulheres que se permitem isso, não é? Elas vão ser consideradas fraude e abuso de poder político. Então, nós tivemos, assim, alguns avanços para um retrocesso de candidaturas. Só que, ao mesmo tempo, se você colocar na PEC 9, essa parte de cadeiras, de percentual mínimo de cadeiras, as mulheres vão querer se candidatar. Mais mulheres, e nós teremos menos mulheres laranja, candidaturas laranja, né? Então, isso eu achei muito, muito, muito interessante. É, a gente cede um pouquinho daqui para avançar muito mais do lado de lá. Eu estou quase no finalzinho do programa, quero reservar a última pergunta para a Elaine. De novo, minha visão pessoal, como jornalista da Câmara dos Deputados. Nós temos cargos de responsabilidade, tanto no setor público, quanto no setor privado, e remuneração proporcional à responsabilidade que você exerce. No trabalho de casa, infelizmente, a realidade é outra. A gente vê em qualquer pesquisa que as mulheres continuam trabalhando mais em casa, em percentual maior que os homens. Geralmente, existe um preconceito. Orçamento mulher. Não sei se estrutural, como você colocou, Elaine, mas talvez um reforce o outro. Cultural e estrutural. Quando o homem resolve, por algum motivo, ficar em casa, tem um preconceito da sociedade, porque ele resolveu ficar em casa, porque foi um acordo entre aquele casal e o homem ficar em casa. Mas o fato é que, percentualmente falando, a mulher ainda está no trabalho invisível, que é um trabalho de responsabilidade altíssima, cuidando de crianças, geralmente cuidadora de idosos, e não tem a remuneração. Como trazer essa mulher que está em casa para o espaço público, para que ela possa conscientemente lutar? Às vezes, ela nem tem essa consciência. Ela acha que o trabalho dela não tem que ser remunerado mesmo. Como que traz essa mulher do espaço privado para o espaço público, para lutar por esse direito dentro do orçamento? Então, eu acho a sua pergunta excelente. Elaine Xavier, Secretaria de Orçamento. Porque quando a gente fala de relações de gênero, relação é sempre de duas partes. Então, a gente tem papéis de gênero estabelecidos, tanto para mulheres quanto para homens. É por isso que a nossa sociedade enxerga que a responsabilidade do cuidado seja uma coisa natural das mulheres e uma coisa que não é bem vista para os homens. Quando, na verdade, a gente devia ter claro que todos nós, seres humanos, nós somos demandantes de cuidado, e a gente precisa cuidar de outras pessoas ao longo da nossa vida, sejamos nós mulheres ou homens. Então, a verdade é que essa responsabilidade do cuidado, ela deveria ser mais bem distribuída na nossa sociedade. Mas aí, por essa questão cultural que você colocou, com relação aos papéis que cabem a homens e mulheres, a gente tem essa visão equivocada sobre as coisas. Essa discussão sobre o cuidado, a responsabilidade do cuidado, é uma discussão que é fundamental para que a gente traga a mulher para o espaço público. E aí, o espaço público, tanto da parte produtiva, que é o mercado de trabalho, como da atividade política, como a deputada bem colocou na nossa conversa, que ainda somos poucas mulheres ocupando o espaço público. E a forma que a gente tem de fazer isso é através de política pública. Porque a gente precisa que o Estado, ele assuma também o papel nesse cuidado, oferecendo, por exemplo, escolas em tempo integral, creches de qualidade, porque aí você consegue com que uma parte desse trabalho de cuidado seja assumido pelo Estado, e você libera essa mulher para ocupar a arena pública. E, paralelamente a isso, eu acredito também na importância de campanhas educativas, que a gente faça essa discussão em público, em sociedade, para que homens cuidando de outras pessoas, sejam elas crianças pequenas ou idosos, se torne uma coisa, uma prática mais comum na nossa sociedade, que as pessoas não vejam isso com tanta dificuldade. Para que o homem possa cuidar, para que o homem possa chorar, para que a gente tenha igualdade, sem preconceito. Eu quero agradecer as duas aqui, no Elas Pauta, muito obrigada pela presença, e até o próximo, já estão convidadas. Nós é que agradecemos, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, e estamos à disposição para debater, para informar, para contribuir em uma construção de uma sociedade melhor, onde temos os mesmos espaços, os mesmos espaços e o mesmo respeito. Nós vivemos uma sociedade extremamente que nos fere. Sim, para que os dois possam exercer a sensibilidade, a responsabilidade, a empatia. Ao longo dessa minha jornada de 28 anos de vida pública, a gente passa por muitos momentos difíceis, né? Onde a gente se pergunta o que fazer e por que estarmos. Mas depois a gente sabe a resposta. Para mudar o mundo, nós precisamos mudar o mundo, né? Totalmente de acordo. Foi um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada. Obrigada, eu te agradeço. Eu conversei sobre orçamento sensível ao gênero, com a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e com Elaine Xavier, diretora de temas transversais da Secretaria de Orçamento. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, é só acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as redes sociais. Eu sou Aline Machado, agradeço sempre a sua companhia. Até o próximo Elas Pauta. Câmara.leg.br Créditos na tela. Logo, Câmara dos Deputados. Brasília, setembro de 2023. Câmara.leg.br